Filma aí, Marcelo, que isso aí vale a pena demais, meu camarada. Isso aqui é, como se diz, é o topo do topo pra mim aqui. No pombo correio, é o João Ricocha. Aquilo é do brisco pigaço. Esse pigaço, João? É, rapaz. Olha aí. Pombada muito linda, show. Estou na casa de uma amiga aqui, inútil. Começando a pombadeira, a criação dele. Ô, João, você deixa macho por aí pra gente. Aqui tá só os machos, né? Aqui tá só macho. Ô, João, você já tá treinando esse pomb, João? Não, ainda não. Eu não?